Fala galera, seja bem-vindo ao canal HeavyArm, Major falando. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, Major, no final do vídeo passa lá, deixa seu like e se inscreve aí pra não perder nenhuma novidade, hein. E galera, eu queria agradecer a vocês também, a gente chegou aí a marca de 265 inscritos, pra um canal que ele ainda não fez nem dois meses ainda, eu acho que tá muito bom. Então valeu mesmo aí pra vocês estarem assistindo, estarem comentando, estarem deixando seu like, show de bola galera. E aí a gente vai continuar. Galera, hoje eu trouxe aqui pra vocês um vídeo de Clash Royale com um deck muito legal galera, é um deck que ele só tem esqueletos. Na verdade ele tem todos os esqueletos que eu tenho até agora e completei ele com duas cartas. O deck galera, ele tem o esqueletão, o esqueletinho, o bomber, os guardas, o exército de esqueletos, tem a lápide. E pra completar eu coloquei o mago e o barril de goblins. O barril de goblins eu coloquei ali porque ele funciona bem com o esqueletão. E o mago eu coloquei pra ser a minha defesa aérea, né Major? Porque os esqueletos, nenhum deles defende aérea, então precisa ter alguém ali pra defender assim. E beleza galera, eu joguei duas partidinhas aqui, não foi muito bom o resultado. Mas eu resolvi trazer pra vocês assim mesmo porque é um deck muito legal de jogar. Então se liga aí, vamos puxar uma partidinha aqui, vamos ver quem que a gente pega. É isso aí galera, pegamos o M, Cifrão, L, F do clã Thierry. Ele mandou uma boa sorte, vou mandar pra ele aqui também uma boa sorte, né Major? Claro. E beleza galera, vamos lá. Vou começar com a minha lápide aqui. Ele tacou, ele já veio com um combo forte, com o corredor, com o gole de gelo, mais o ariate. Eu defendi aqui com o exército de esqueletos, o bomber pra segurar o corredor. E mesmo assim galera, ele deu bastante dano na nossa torre. Vamos lá galera, eu vou com o barril de goblins, ele tacou o zap. Eu tenho ainda o bomber indo lá. E show de bola, eu acho que a gente vai, se ele não tacasse o gole, né? Que beleza, mas tá bom galera. Ele defendeu muito bem. Vamos lá, vou tacar o mago aqui do lado da minha torre, pra me defender desse gole de gelo. Vou preparar aqui o esqueletão, pra gente tentar sair com o nosso primeiro combo galera. Vamos ver como que esse camarada vai lidar com isso. Ele tacou aqui o mineiro, tacou o exército de esqueletos também atrás. Então ele defendeu muito bem, Major. Vou tacar meus esqueletinhos aqui no meio pra ajudar, não deu certo. E a gente não conseguiu chegar na torre dele. Beleza, vamos esperar o nosso elixir carregar. E vamos tentar de novo galera. Vamos lá, vou colocar minha lápide, que ele veio com a arite. A lápide segura bem esse arite aí. Vou tacar o bomber aqui do lado pra finalizar o serviço. Ele veio com o gole de gelo, mas o gole de gelo atrás, né Major? Aí não funciona muito, né? Beleza galera. Vamos lá, eu vou tacar meu barril de goblins, que eu tenho aqui o bomber chegando. Vamos ver como que a gente consegue dar dano nesse cara. Ele tacou de novo ali o gole de gelo. E ele tá com o espelho, né galera? Porque o gole de gelo dele agora é nível 6, antes era nível 5. Então beleza. Vou começar com o esqueletão aqui atrás. Ele veio com a arite, mais o exército de esqueletos. Dessa vez a gente não tem muito o que defender. Vou tacar aqui só o mago pra defender dos bárbaros. Ele mandou uma risadinha, né Major? É, que beleza. Se você não ganhar do nível 8, cara, com deck de esqueletos, você é muito ruim. Vamos lá. Ele tacou um zap lá no meu barril de goblins, galera. Mas a torre dele mirou no esqueletão. Então a gente tá dando bastante dano na torre dele. Olha aí. Até vamos levar. Levamos a torre dele. E eu quero ver ele dar risadinha agora, Major. É isso aí, galera. Ele veio com o corredor. Eu taquei a lápide aqui pra defender bem. Ele tacou o mineiro junto. Vou tacar o mago aqui atrás pra segurar esse mineiro. E vou sair de novo, galera, com um esqueletão na frente. Um mago atrás. E vamos ver se dessa vez ele vai defender tão bem quanto a outra vez, né? Ele tacou ali o exército de esqueletos. Eu vou aproveitar pra tacar o barril de goblins, que a torre dele tá mirando no meu esqueletão. E é isso aí, galera. Demos mais um bom dano na torre da direita e da esquerda dele lá, hein? Show de bola. Ele tacou aqui o corredor. Faltando 5 segundos, Major. Acho que não vai dar tempo, não. Ele espelhou o mineiro. Eu tenho o bomber aqui. E show de bola, galera. Ganhamos a primeira partida aqui com esse deck de esqueleto. Agora ele chorou, né? Eu vou mandar uma boa sorte pra ele aqui, galera. Porque eu sou um cara do Bey. Mandou muito o Bey também. Eu sei. Muito obrigado. Mas no começo tava sacaneando, viu, Major? Dando risadinha. Beleza, galera. Vamos lá. Vamos jogar mais uma partidinha aqui. Pegamos aqui o Dimitra do Hogswing. Ele é nível 10. E é isso aí, galera. Nível 10 vai complicar pra gente, hein? Vamos lá, galera. Ele tem balão. A única coisa que eu tenho pra defender balão aqui na mão é a Lápide. Ele tacou a Fúria. Vou tacar um Barril de Goblins lá na torre dele pra atacar também. Porque essa torre aqui, galera, eu acho que já era. Com essa Fúria, eu acho que já era. E é isso aí, galera. Ele levou tranquilo a nossa torre. Meus esqueletinhos aqui pra tentar defender dos esqueletos dele. Vou tacar o Bomber pra finalizar. E é isso aí, galera. Eu vou tacar os guardas aqui em cima desse mago. E vamos ver o que a gente vai fazer agora. Mas, ó, eu tenho que jogar com calma. Porque ele é muito mais forte que a gente. Ele tem Bárbaros de Elite nível 9. Então, eu vou tentar defender aqui com a Lápide. Vou tacar também o Exército de Esqueletos. O tronco dele pegou só a metade do Exército de Esqueletos. Isso foi muito bom pra gente. E tranquilo, galera. Conseguimos defender os Bárbaros de Elite dele só com o Exército de Esqueletos. E a Lápide, né? Vamos lá, galera. O Esqueletão atrás. Vamos fazer uma coisa diferente agora. Vamos ver como que esse camarada vai reagir. A gente já tá sem menos uma torre, né? Ele tacou o Balão. Agora eu tenho o Mago aqui pra segurar o Balão. Ele tacou a Fúria também. Porque ele já viu que eu não tenho muita coisa pra defender. Vou tacar aqui o Bomber mais o Barril de Goblins. Não tem elixir o Barril de Goblins. Agora que ele tacou o Exército de Esqueletos. E é isso aí, galera. Vamos ver se a gente consegue dar algum dano na torre dele ali. Beleza. Mas ainda falta muito ainda, Major. As duas torres dele já levaram dano da gente. Mas ele é muito forte, cara. Vai ser muito difícil de ganhar dessa. Vamos lá, galera. Eu queria tacar o Mago aqui, mas eu não tenho elixir. Ele tacou o Gigante. Eu vou tacar aqui o Exército de Esqueletos em cima do Gigante dele. Ele tacou o Tronco, mas errou. E isso aí foi bom pra gente, Major. Senão a gente ia perder a torre. Beleza. Vamos lá. Vou com o meu Bomber aqui atrás de novo. Ele tá vindo com o Mago lá em cima. Vou tacar aqui o Esqueleto Gigante na frente pra me defender desse Mago. Ele veio com Bárbaros de Elite. Mais o Exército de Esqueletos. Eu acho que não precisava. Se ele tivesse tacado só os Bárbaros de Elite, ele já ia levar meu Esqueletão. Mas beleza, galera. Ele gastou bastante elixir. Ele tacou a Horda de Servos. Que eu acho que gastou mais elixir ainda. E agora, galera. Vamos tentar um contra-ataque aqui. Que é a nossa única chance. Ele tacou um tronco. Mais o Mago. E é isso aí. Vou tacar o Barril de Goblins lá atrás do Mago. E vamos ver, galera. Se a torre dele continuar o nosso Esqueletão. É isso aí. Mas o Mago acabou levando o nosso Barril de Goblins. Galera, foi por pouco essa daí. Quase que ele perdeu a torre. Ele tacou ali a Horda de Servos pra defender do meu Exército de Esqueletos. Acabou que deu tempo, né, Major. Eu não acreditava que eu ia levar aquela torre, não. Mas foi por muito pouco que a gente não empatou essa partida, Major. Conseguimos dar uma canseira muito legal aqui no nível 10. Só com o nosso deck de Esqueletos, né. Mas beleza, galera. Vamos lá. Vamos jogar mais uma partidinha aqui. Não vamos desanimar, não. Pegamos aqui o Gabriel do Clã Ito. Eu acho que ele é brasileiro. Mas a gente já vai saber já, Major. É isso aí, galera. Ele não mandou joinha. Então ele é brasileiro. Com certeza. Então vamos lá. Vamos começar com o Esqueletão aqui atrás. Vamos ver como que o nosso amigo vem. Ele tem o Executor. Que é uma carta muito forte. Mas, porém, o Executor dele é nível 1, galera. O Executor dele não é muito forte, não. Talvez não seja tão difícil de levar esse cara. Vamos lá, galera. Vamos tacar o Barril de Goblins aqui. Junto com o Esqueletão. Ele tacou o Mago Elétrico. Então o deck dele, galera, é um deck muito bom. É um deck parecido com o deck que eu estou jogando na Arena Lendária. É um deck com o Mago Elétrico. Mais o Inquisitor. O Executor. E é isso aí. Vamos lá, galera. Vamos começar com o Bomber aqui atrás de novo. Com bastante paciência, né? O nosso Elixir está carregando bem. Vou tacar o Esqueletão aqui na frente. Vamos ver como que ele vai defender isso daí, galera. Vou tacar o Mago para completar o combo. Ele tacou o Inquisitor ali no meio. O Executor, Major. Ali no meio. E vai defender bem. Tacou o Mago Elétrico também ali para segurar o Esqueletão. E se saiu bem, Major. Vamos lá. Vou defender esse Mago Elétrico dele aqui com os Esqueletinhos. Vou tacar uma Lápide aqui também para ajudar. E a gente levou pouco dano do Mago Elétrico dele, galera. Tranquilo. Vou esperar aqui meu Elixir carregar. Vamos ver se o nosso adversário faz alguma jogada. Ele tacou uma Bola de Fogo, galera, na minha Lápide, que já estava ali com meia vida. Eu acho que isso não foi uma boa ideia dele. Mas está bom para a gente, porque ele gastou esse Elixir aí e deu uma certa vantagem para a gente. Vamos lá. Eu vou defender esses caras todos aqui com os Guardas. Vamos levar bastante dano aqui dos Goblins. Praticamente levaram a nossa torre. Mas ele também, galera, ele não olhou para o Esqueletão lá, né? Aí o Esqueletão chegou na torre dele e ainda vai dar o dano da bomba, né? É isso aí. Taquei o Barril de Goblins lá, que ajudou também um pouquinho. E ele levou a nossa torre da direita, né, Major? Mas a torre da esquerda dele também está por um fio. É isso aí, galera. Vamos lá. Vou começar com o Mago aqui atrás de novo. Vou colocar o Esqueletão na frente. Ele tacou o Barril de Goblins. O meu Mago já deu um jeito. Ele tem Spark também, que ele não tinha mostrado ainda para a gente. Spark é uma carta muito enjoada. Eu não tenho Zap para lidar com ela. Se tivesse um Zap, já ia ser bem mais tranquilo, galera. Mas beleza. Olha lá. Ele acabou com duas tropas minhas de uma vez. Ele tacou uma bola de fogo ali meio errada. Tacou um Zap. E é isso aí, galera. Faltando 10 segundos, conseguimos levar a torre dele. Empatamos o jogo, mais ou menos. E vamos embora, galera. Agora eu animei de novo. Vamos lá. Ele vem com o Spark. Vou tacar aqui o Bomber para segurar o Spark. Os Esqueletinhos. O Guarda. O Esqueletão. Isso aí, galera. Tudo que a gente tem direito para segurar esse Spark aí. Se ele der um tiro na nossa torre... Ele tacou de novo o outro Spark, galera. Vamos lá. Vou com o Barril de Goblins aqui, que eu tenho que começar a dar dano na torre da direita dele, se eu quiser ganhar o jogo. Ainda está um pouco complicado. Ele tacou o Corredor, mais Barril de Goblins. Eu vou tacar o Bomber aqui para ajudar. Não vai ser 100%. Mas beleza, galera. Vamos lá. Vou tacar os Esqueletinhos aqui no Spark dele. Conseguimos dar um jeito nele. O Exército de Esqueletos também. Vou tacar o Esqueletão na direita. E ele tacou, galera. O outro Spark em cima do Exército de Esqueletos. Isso aí não foi bom para ele. Eu taquei o Goblins, os Barril de Goblins, e a torre dele está virada no Esqueletão. Enquanto isso, os meus Goblins estão dando bastante e dando a torre dele, galera. E acabou o jogo. Porque mesmo que a gente perca, mesmo que o Esqueletão morresse, a gente ainda ia acabar levando a torre dele ali, galera. Até chutei a câmera aqui. Show de bola, galera. E é isso aí. Olha, já ganhamos duas partidinhas, né? Dois caras de nível 9, perdemos para o nível 10, que é normal. Show de bola, galera. É isso aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar mais uma partidinha aqui. Porque a gente só ganhou duas, né, Major? Vamos tentar ganhar mais uma. Para a gente atestar aqui que o nosso deck funciona bem, né? Então, beleza. Vamos lá. Pegamos o Sky do SW Tiger. Ele mandou o joinha aqui. Eu vou mandar para ele um boa sorte, né, Major? Os gringos são todos educados, né? Brasileiro não manda nada. Mas está tranquilo. Vamos lá, galera. Vou com o Esqueletão aqui na esquerda. Ele está vindo com as Arqueiras lá. Tacou os Bárbaros de Elite aqui na direita. Eu vou tacar o Exército Esqueleto rezando para ele não tacar um Zap. E ele não tinha o Zap, galera. Eu não jogo os Bárbaros de Elite se eu não tiver o Zap na mão. Porque se o cara defender com o Exército Esqueleto igual eu fiz ali, é muito prejuízo para ele. Vamos lá, galera. Eu taquei o Mago aqui no meio. Não foi muito certo. Mas a gente ia conseguir levar a Horda de Servos dele. Mas ele acabou clonando a Horda de Servos. E aí foi só sucesso para ele. Mas, ó. Show de bola. O nosso Esqueletão chegou na torre da esquerda dele. A gente conseguiu dar o dano da bomba lá. E o jogo, galera, está mais ou menos empatado, né? Show de bola. Vou tacar aqui um Barril de Goblins. Não vou tacar, não, galera. Vou esperar aqui um pouquinho. Porque eu vou esperar os... Ah, ele tacou o... Tacou o Gole. Então agora vai o Barril de Goblins, né, galera? Para eu poder aproveitar que ele gastou muito o Elixir. Ele gastou o Zap também em cima do nosso Barril de Goblins. Fez certinho. Eu vou tacar aqui o Esqueletão na direita. Mais o Bombardeiro. Eu espero que ele não defenda com a Horda de Servos, né? Defendeu com a Horda de Servos, Major. Foi só eu pedir. Mas tranquilo. O Esqueletão chegou na torre dele. Vai largar a bomba lá. Eu vou tacar o Exército Esqueleto aqui no Golem. Os Esqueletinhos para segurar a Horda de Servos. Que não vai dar certo. E é isso aí, galera. Perdemos a torre da direita. Mas o jogo não está perdido, não. Porque as duas torres dele estão muito ruins. Show de bola. Vou lá. Vou defender as Arqueiras aqui com os Guardas. Vou preparar aqui o Barril de Goblins. Eu taquei. Eu achei que o Guarda ia sair um pouco mais cedo. Mas beleza, galera. Mesmo assim, a gente conseguiu dar um bom dano na torre da esquerda dele. Vamos lá. Vou defender aqui o Exército Esqueletos com o Bomber. Ele tacou o Barbra de Elite. Então, vou tacar os Esqueletos. Ele deu o Zap dessa vez certinho. Quer dizer, certinho não. Errou, né, Major? Mas tacou o Zap pelo menos. Vamos com o Esqueletão aqui na direita de novo. Ele tacou a Horda de Servos na esquerda. Então, eu acho que ele deu mole. Vai defender ali o Esqueletão com as Arqueiras. Tacou o Exército Esqueletos. Então, ele levou. É isso aí, galera. Eu achei que ele tinha dado mole ali de tacar a Horda de Servos lá de cá. Mas ele defendeu muito bem com o Exército Esqueletos na direita também, né? E é isso aí, galera. Olha a torre da esquerda dele. Ele tá quase morrendo. Eu tenho que defender esses Bárbaros de Elite. Ele tacou ali um Clone. Eu taquei os Guardas. Vou tacar a Lápide também. E é isso aí, galera. Conseguimos segurar. Vamos lá. Vou tacar o Barril de Goblins aqui na esquerda. É a minha última chance de ganhar essa partida. Ele defendeu com as Arqueiras. Não deu certo, Major. A gente deu sorte agora. Ele tacou ali uma Bola de Fogo no meu Bomber. Gastou bastante Elixir. Agora eu tenho o Mago. Ele tacou a Horda de Servos, galera. E dançou. Não tem como ele ganhar essa partida mais. Porque mesmo que o nosso Esqueleto morrer... Aí, já mandou até um muito bem. Show de bola. Porque ele sabia que não tinha como defender. Eu vou mandar um obrigado aqui pra ele. Boa sorte também. E, galera, essa partida foi maneira, cara. Você viu que no finalzinho ele deu um Mole. E a gente conseguiu chegar com o Esqueletão lá. E levamos a torre dele. Galera, hoje eu mostrei pra vocês aqui... Quatro partidinhas, né? Hoje eu passei uma a mais do que a gente geralmente joga. Quatro partidinhas na Arena 8. Com o nosso deck só de Esqueletos. O deck é muito legal. Funcionou bem também. E é muito divertido, galera. Se você gostou do deck aí, deixa seu like. Se inscreve no canal. Aquele abraço do Major. E aí